Prova do salto em distância Temos 11 atletas e 2 brasileiros O Gabriel Luiz Bozar Que é um deles Além do Lucas Marcelino dos Santos Aqui tem um 7.73 Alcançado no último salto Na briga ali o brasileiro pra ficar entre os primeiros colocados Bora lá Se encaixar vai dar 8 metros Então vamos à torcida Vem o Lucas Opa Tentativa válida Tentativa válida pro brasileiro Expectativa de uma boa marca Pro Lucas Marcelino dos Santos Fala pra você que se ele não bateu 8 metros daqui Ele chegou muito perto Olha aí Usou o limite da tábua também O Lucas Vibrando com a sua equipe O Emiliano Laza também Fechando no primeiro lugar O Uruguaio O Arnobis Almeiro Da Colômbia Fica na segunda posição Nessa prova E aí Bom eu tenho boas recordações aqui Tipo Iabá Porque no ano passado eu fui bicampeão brasileiro aqui E a energia da prova A energia que o pessoal passa pra gente A dinâmica da prova é muito boa Então isso hoje fez muita diferença O público ajudando Motivando E fez com que a gente tirasse a energia Da onde a gente não tinha E isso foi muito importante hoje Valeu muito Desculpa Eu tô ansiosa Sabe por quê? Porque a gente combinou aqui Eu e o Lucas ensaiamos Vem um pouquinho mais pra cá Uma surpresinha E eu vou fazer questão Finge que você é repórter Finge não Você é repórter agora Por alguns segundos Você vai apresentar A nossa entrevistada Que vai compor aqui o trio Da análise do salto Calma aí Calma que você vai estragar a minha surpresa Vai Quem é essa pessoa Que vai compor aqui a entrevista? Ela é tricampeã pan-americana Mas ninguém lembra disso Porque ela é campeã olímpica Sobretudo ela é campeã olímpica Ela é a minha inspiração Minha ídola E minha amiga A Malhen Boa Malhen Nossa que apresentação Tô até emocionada aqui Malhen Obrigada aqui por comparecer Três participações olímpicas Pequim inesquecível Qual a sua análise? Olha vou te compor numa fria Não afia nada que você é campeão Mas queria que você falasse um pouquinho Sobre a competitividade Da prova dele Antes da gente falar O que você tá fazendo aqui Em Cuiabá Promovendo a sua modalidade Você tentuando Primeiro É um prazer imenso Estar com vocês aqui Do canal olímpico Vim prestigiar Vim prestigiar Vim prestigiar Vim prestigiar Vim prestigiar